O que é o design de interiores? O que é o design de interiores? Já a arquitetura de interiores, atividade exclusiva dos arquitetos, define a forma de uso do espaço para adequar o espaço a novas necessidades de utilização, com intervenções no contexto espacial, estrutural e das instalações. A própria lei dos designers especifica que alterações nos elementos estruturais devem ser aprovadas e executadas por profissionais tecnicamente capacitados e autorizados. É aí que está a grande diferença entre os serviços dos designers e dos arquitetos de interiores. Arquitetos e designers não devem competir por mercado, mas colaborar para entregar à sociedade os melhores serviços. Não caia nessa falsa polêmica.